Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo Pessoal, temos aqui um Note 8, ele tá com o vidro da câmera quebrado, tá? A gente vai fazer a troca desse vidro aí, pessoal, super fácil, rápido, tá? Vou ensinar pra vocês, galera, como é que faz a troca aí Já peço a vocês, galera, que deixem o seu like, se inscrevam em nosso canal, tá? Compartilhem o vídeo, galera, que é de extrema importância, tá, galera? Pessoal, pra gente retirar esse vidro aqui Já pode ver que já tá uma abertura no vidro aqui, né? Então, galera, a gente vai usar a fita Captain, tá? Colocar onde tá essa abertura aqui, tá? Pode colocar aqui assim, ó, que depois a gente vai tirar ela João, por que você tá colocando essa fita Captain? Porque, galera, eu vou ter que jogar calor nesse vidro Se eu jogar o calor aqui com essa câmera do jeito que tá aqui, eu posso manchar a câmera, tá bom? O vidro que a gente vai utilizar vai ser esse daqui, tá? Vidro 100% aí, vidro mesmo, tá? O de plástico, ele contém uma diferença do vidro pro de plástico, tá, pessoal? Na resolução da câmera, tá bom? Então vamos aquecer essa câmera aqui e retirar esse vidro aí Vou colocar a pinça por cima aqui, galera Pra poder proteger essa câmera, tá? Ok, galera, já aquecemos, tá? A gente vai fazer o seguinte, galera A gente vai pegar a pinça, ó, bem no canto e vamos deixar o solar de lado Se você deixar o solar assim, pode cair pedaço de vidro dentro da câmera E pode travar a câmera, tá bom? Então dessa forma aqui, ó, você vai retirando, olha Retira um Pelo menos os pedaços, ó E agora você vai puxando, tá vendo? Acredito que se puxar aqui vai soltar, olha Tá vendo, galera? Retiramos, tá bom? E ali, ó, igual eu disse pra vocês Tem um pedaço de vidro do lado da câmera aqui, ó A gente vai retirar ela com a pinça fininha, tá? Aí, ó, retiramos, tá vendo? Bate um pouquinho, ó, pra poder soltar qualquer vidro que tá aqui dentro Beleza, pessoal, retiramos O que a gente vai fazer agora? Vou só limpar a bancada aqui Pra não arranhar o solar do cliente, né? Feito isso, galera, ó Retiramos o vidro Vamos pegar um algodão seco E vamos limpar essa câmera Pra tirar qualquer sujeira dela, tá vendo, ó O algodão você limpa, tá vendo, ó Tira qualquer cerdinha que ficar aí, ó Qualquer pedaço de algodão Tá vendo, galera, aí, ó Perfeito Tem mais um pedaço de vidro no canto da câmera aqui, ó Tem que retirar, tá, gente? Aí Filé Agora a gente vem Com o nosso pedão A nossa frontal Vidro da nossa câmera, tá? Pega o vidro da câmera, tá vendo? E a gente faz aqui, ó Vem com a dupla face do vidro Vamos ver se ela tá aqui Tá aqui a dupla face Coloca dessa forma aqui, ó Deixa eu ver se é desse lado Ou é do outro Aí A dupla face já inserida, galera A gente vem Passa a pinça do lado Pra dupla face colar Tá bom? E aqui você retira Essa dupla face amarela Ó Tá vendo? A colinha já está Ali, ó Agora você vem com o vidro Não coloca o dedo em cima, tá? Porque senão Você vai manchar Inverte Dessa forma Colocamos aqui, ó Aí, galera Vidro da câmera Trocado com sucesso Do Xiaomi Note 8 Tá bom? Então é isso aí, galera Espero que tenha gostado Se inscreva em nosso canal E deixe seu like Abraço, galera Tamo junto E aí E aí Obrigado.